Descer agora o Pelourinho aqui, gente. Desceu o Pelourinho, as igrejas têm que pagar 5 reais para entrar, não vou. Vou descer só aqui o Pelourinho. Bom, gente, aqui o Pelourinho é uma rua de Paralelepípedo. Obrigado, meu querido. É uma rua de Paralelepípedo, lembra muito a cultura portuguesa e é muito bonita. Pirão de Arquípedo, lá no Seteveiro, prambaçado. Será que a loja? Olha que bonita. Tô sem grana. Não, eu não tenho nada. Não tenho cartão também. Eu não tenho mesmo. Não tenho cartão. Olha, gente, aqui que eu acho que a Fundação Casa Jorge Amado. Aqui que o Michael Jackson veio filmar aquela... Aquele ue... Aqui acho que o pessoal que joga... Aqui é a capoeira. Pra andar aqui, que é muito complicado nessa rua cheia de Paralelepípedo, que dói os pedas da gente. Aqui in emotionalسم Knee eleva de Paralelepípedo... E então ao fatão da gente. Não, você tá aqui já! Aqui é muito goat. Tchau. Gente, estou aqui com o Dalton Ele vai mostrar o trabalho dele Para a gente aqui E é um trabalho que ele faz Artesanal e criativo Com sementes de? Com a semente do Pau Brasil A casca do coco O coquinho de licuri Nós temos também aqui A pedra turquesa E também nós temos Essas miçangas Que é o nosso meio de sobrevivência E agora com essa história de estar tudo fechado Está um pouco parado, né Dalton? Com certeza, muito parado Mas logo vai voltar Eu creio que tudo vai voltar ao normal E espero que todos vocês Que estão assistindo esse vídeo Possam vir aqui para a Bahia E nos prestigiar sempre Isso, e vão amar porque todo mundo aqui É muito hospitaleiro, só teropolitano É muito carinhoso É tudo fanta, a Bahia é maravilhosa Estou amando E ó, Pelourinho Era um tronco de madeira Que ficava no meio dessa praça Que era onde amarravam os escravos E açoitavam Por isso que chama Pelourinho Isso, antigamente se chamava Praça José de Alencar E dado o nome do Pelourinho Porque aqui foi o último local Onde esse tronco ficou Ali em cima nós temos A fundação Casa de Jorge Amado Azul A Amarela Um antigo museu da cidade Que era onde comercializavam os escravos Nessa praça foi gravado o filme Dona Flor e seus dois maridos E aqui que foi o Michael Jackson gravado também Foi gravado o videoclipe do Michael Jackson Com o Lopin Aqui nós temos a igreja do Rosário Dos pretos Construída pelos escravos e para os escravos Essa igreja durou 100 anos para ser construída Porque ela só era construída à noite Durante a lua cheia Ali nós temos o bar da Anelzão Tá vendo? A Casa Verde ali Que foi cenário para o filme O Paió Que traduzindo aqui na Bahia Quer dizer Olha para isso Lá em cima nós temos a ordem terceira do carro A igreja de duas torres A de uma torre só É o convento do carro E ao lado Um hotel Pestana Que é um dos hotéis mais caros do centro histórico Dizem que a diária é a partir de mil A mil e quinhentos reais E agora sem mais delongas Esse daqui que é meu trabalho Tá pessoal Que é o nosso meio de sobrevivência Tá certo Qual que é a base de preço dos seus colares? Cada um tem um valor Por exemplo Esses daqui É de casca de coco Eu vendo a 28 28 reais Mas levando acima de um Eu faço uma promoção Entendi Faz um descontinho Faz um desconto Tá certo Bom gente Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Aqui do nosso passeio Que a gente deu aqui no elevador Lacerda E também no Pelourinho Se gostaram Não esquece de deixar aqui um like Para fortalecer o canal Se inscrever Se não é inscrito ainda Ativar o sininho Para receber as notificações Dos novos vídeos E eu aguardo vocês aí Mais vídeos Não sei se ainda aqui em Salvador Ou outro destino Eu deixo um grande abraço Espero vocês aí no próximo vídeo Tchau